De um lado, explosões diárias na Ucrânia, destrução de cidades, mortes dos civis, mortes das crianças. Mais do que 2,5 milhões de refugiados da Ucrânia abandonaram suas casas para tentar se salvar. E outros milhões continuam lá, lutando por suas vidas, lutando por seu país. De outro lado, prisões, censura e uma tragédia econômica e social na Rússia. Hoje em dia, mais de 15 mil pessoas na Rússia eram presas por causa de se expressar ou manifestar nas ruas contra a guerra. A censura é cada dia maior. A inflação explodiu e já faltam as elementos nas prateleiras. E pior de tudo isso, ninguém sabe nem pode imaginar quando tudo isso vai acabar. Oi gente, meu nome é Olga, sou russinha que estuda português. Desde que eu criei meu canal, nunca fiquei tanto tempo sem passar nenhum vídeo. Mas com certeza vocês podem imaginar o que agora está passando nas cabeças de todos os russos e ucranianos em todo o mundo. Eu não tenho as palavras para descrever tanta preocupação e tanta tristeza que eu estou passando. Vários dias eu fiquei sem dormir ou sem comer direito. Mas hoje eu finalmente peguei as forças e quero compartilhar com vocês todas as notícias, informação verdadeira, atual, do que está acontecendo lá. Qual inferno estamos vivendo? A situação de tragédia na Ucrânia está a parte mais visível de conflito, é claro. Todo mundo, literalmente todo mundo agora está vindo todos os dias, nos TVs, no internet, nos sites, os ataques, as explosões e bombas. As cidades com uma arquitetura tão linda sendo destruídas, as pessoas sem culpa nenhuma estão morrendo. E outras milhões estão se fugindo, tentando se esconder, passando frio, passando fome, passando sede, passando pânico. Eu sei que vocês viram já um monte dos vídeos. De lá, toda a internet está cheia desses vídeos e parece que não tem fim disso. Eu estou acordando cada manhã, abrindo o meu celular e primeira coisa em qualquer rede social que alguma coisa mais explodiu na Ucrânia. Esses vídeos tristes, esses vídeos pesados, esses vídeos que a gente acostumou a ver nos filmes. Como muitas vocês sabem, eu tenho familiares na Ucrânia, meus parentes. Eles moram em uma cidade linda no sul do país. Cidade chamada Adessa, cidade cheia de palácios, fontes, chafarizes, arquitetura muito linda, monumentos. Por enquanto estão todos bem por lá, por enquanto todos estão vivos. E quase cada hora eu estou mandando mensagens para descobrir como que estão as coisas lá, se tudo bom, se todos são vivos. E com toda a minha força eu torço sem parar para tudo isso acabar mais cedo do que possível. Mas agora eu quero falar um pouco mais para você sobre o inferno que está passando também e na Rússia agora. E óbvio que isso não é uma competição, quem está sofrendo mais, porque absolutamente todo mundo está sofrendo agora. Mas posso dividir com vocês mais a visão dos russos por tudo o que está acontecendo, porque essa visão nem todos os sites e jornais conseguem transmitir essa visão diretamente. Exatamente agora, nesse momento, 188 milhões de pessoas estão perdendo suas vidas, perdendo suas casas, a realidade que eles viveram a vida toda. Eu falo sobre 44 milhões ucranianos e 144 milhões russos. Nesse mesmo momento, muitas, muitas pessoas na Rússia, os russos, quem nunca queria nenhuma guerra e quem está totalmente contra o que está acontecendo, eles estão em pânica e eles também estão sofrendo, porque não tem muita coisa para o que eles podem fazer. O país que a gente conhecia e que a gente orgulhava tanto, ela não existe mais. Com censura, com isolamento mundial, com prisões, com tragédia econômica, desemprego, inflação e falta às coisas básicas no país. E nessas duas semanas, as ações do governo russo isolaram a Rússia como mundo todo. E vocês são bem espertos para entender que quem realmente sofre dessas ações e não os magnatos ou os aligarques e as pessoas comuns, como a minha família, meus amigos, meus vizinhos, minha mãe agora. Algumas dias atrás, na Rússia, aconteceu uma coisa que deixou qualquer um assustado. Se no início, os russos eram assustados em primeiro lugar sobre as vidas dos ucranianos, dos nossos irmãos eslavos, sobre as cidades deles, as casas deles, o futuro deles. Agora é uma nova lei na Rússia que faz todos os russos ser assustados e parar para pensar pela sua própria vida e seu próprio futuro. Essa nova lei diz que quem compartilha qualquer informação sobre o que está acontecendo lá, mas que não é informação oficial do Ministério de Defensa russo, pode ser preso por até 15 anos por ser espalhado o fake news. Nesses últimos dias, vários meus parentes estavam ligados para mim com muita preocupação, com muita emoção, até chorando, pedindo para mim imediatamente deletar todos os vídeos que têm conexão com esse assunto no meu canal. Camissou um inferno de ditadura e censura quando as pessoas estão com medo até dividir informação dentro da própria família. Vocês lembram, no início, meus parentes da Rússia estavam mandando para mim as fotos ou vídeos se eles viram alguma coisa? E agora eles estão com medo para fazer isso. Eles me mandaram mensagem que, desculpa, mas eu não vou mandar mais nada. Imagina que você está com medo para falar com sua mãe ou seu pai ou irmã por medo de ser preso. Meu tio, que mora na fronteira com a Ucrânia mesmo, ele me mandou mensagem ontem pedindo desculpas, mas ele me pediu não perguntar mais nada sobre como que está as coisas. Não existem as palavras para descrever o que é isso. No mesmo tempo, claro que essa lei não são as pessoas comuns. Essa lei proíbe parar os veículos de comunicação de chamar o que está acontecendo à guerra. Essa palavra está proibida agora completamente. Ela é bânida. O governo russo criou um nome exato e todos precisam usar só esse nome. Operação Militar Especial no Donbass. Mas já todo mundo sabe que isso não está acontecendo só no Donbass. Várias outras cidades da Ucrânia estão sendo bombardeadas. Isso criou um tenso e um pânico na Rússia verdadeiro, porque as pessoas estão com medo para falar e para escrever qualquer coisa nas redes sociais. Você pode, por isso, receber até 15 anos de prisão. Imagina! Se manifestar nas ruas da Rússia está cada dia mais e mais perigoso. Já aconteceram muitos protestos na Rússia, nas várias cidades contra tudo o que está acontecendo. Contra a operação militar especial. E para hoje, mais do que 15 mil pessoas eram presas. Inclusive adultos, idosos e até as crianças. Várias de vocês me mandaram mensagens no Instagram, no direct, perguntando se isso é fake news ou é verdade, aquela imagem com as crianças na prisão. Eles têm alguma, tipo, 10 anos. Como um coração pesado. Eu preciso falar para vocês, gente, que isso não é fake news. Isso era até nas notícias na Rússia. Às vezes me perguntam o que o povo russo pensa ou fala sobre o que está acontecendo. Mas agora acho que vocês podem ver super claro que não é tão simples expressar sua opinião lá agora mesmo. Além de controle das manifestações. Desde todo esse pânico que está acontecendo na Rússia, porque as pessoas não sabem nem qual informação eles podem dividir entre eles. Na verdade, gente, é muito provável que qualquer comunicação na Rússia vai acabar nos próximos dias. Existe um órgão na Rússia chamado Roskomnadzor. Ele é responsável pela censura nas redes sociais, nas telecomunicações, nas médias. Esse Roskomnadzor já fez as ações para bloquear o Facebook, Instagram e outras redes sociais na Rússia para minimizar o contato e divulgação das informações entre os russos. E a minimizar a troca de informação da Rússia, como o mundo lá fora, mais de 10 médias independentes já deixaram a Rússia por causa dessas leis, como os jornais, sites e rádio. Talvez pode parecer um pouco retrô, mas como a TV na Rússia pertence para o governo, o TV mostra só o que o governo quer. Por isso, na Rússia, as pessoas se acostumaram já a buscar a informação ou pela internet ou pela rádio. A rádio é muito comum lá. E aos poucos, nem isso será mais possível. Se a gente abrir o Google Play ou o Apple Store na Rússia, a gente vai ver os aplicativos que são mais no top do país. A gente pode ver que 5 aplicativos mais populares, atuais na Rússia agora mesmo e diferentes VPNs. No começo, a gente tinha esperança que isso vai ajudar, mas na realidade, ninguém pode garantir nada, com certeza. Nos últimos dias, no Instagram russo está acontecendo alguma coisa inexplicável. As pessoas se despedindo no Instagram. Realmente, meus amigos russos escrevem que Ah, nunca sabia qual vai ser o meu último post no Instagram, qual foto vai ser, qual vídeo. Agora eu sei. Chegou esse dia. Na sexta, dia 11 de março, o governo russo já anunciou que vai bloquear as empresas Meta. A dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, por considerar ela uma organização extremista. Eles anunciaram a hora e dia exato quando eles vão bloquear tudo, então as pessoas têm dois dias para salvar as fotos, seus dados, vídeos, etc. Ainda temos outros meios, né? Mas, de qualquer jeito, a futura minha comunicação com minha família lá na Rússia, ela é um pouco fraca, então toda esperança que a gente tem agora é só Telegram. Outra coisa é tragédia econômica. Além da censura, o povo russo já está sofrendo esse desastre econômico e social. O rublo, a maeda russa, já perdeu a metade do seu valor. Imagina, é como se você tivesse 10 reais na sua carteira. E no dia seguinte você acorda e você tem só 5 reais. As pessoas perderam a metade dos seus dinheiros. Só que, no mesmo tempo, a comida, os produtos, tudo fica mais e mais caro. Então, todos os dinheiros que as pessoas tinham, todas as poupanças que eles estavam salvando, eles só derretendam, eles estão virando um ar. Com certeza vocês já viram um monte de notícias sobre empresas e marcas internacionais que fecharam suas lojas ou fábricas na Rússia. Por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Apple, Adidas, Nike, Heineken, Nestlé e muitos outros. Mas tem mais. Vários serviços também mais não funcionam na Rússia. Como Spotify, Netflix, Booking, Kiren B&B. E até filmes e os canais do Disney, Warner, Sony, Paramount, eles não vão mais chegar na Rússia. Eu não sei quando você assiste esse vídeo, mas para hoje, dia 13 de março de 2022, mais do que 100 empresas internacionais fecharam seu trabalho na Rússia. E é claro que todos esses fechamentos, não é problema que alguém não vai poder ir para o Starbucks mais. Não, gente. A drama é só imaginar a quantidade de desempregos na Rússia agora. Quando tantas grandes empresas fecham as suas portas, no mesmo momento, numa semana só, o país perde a possibilidade de receber impostos para cuidar das pessoas e as pessoas perdem seus salários. E entre essas pessoas tem a gente que saem para a rua para se manifestar e eles se sentem presos. Nesse mesmo momento, milhões de pessoas ficam desempregadas no momento quando a econômica do país está caindo. E um beco sem saída, sem solução, para muitas, muitas pequenininhas cidades. Alguma fábrica de uma dessas marcas é o único lugar para ganhar dinheiro, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. Alguinha, então é só não usar as marcas internacionais. Talvez tem várias marcas russas que as pessoas lá podem usar. Sim, gente, mas não é bem assim. Isso não é só apenas deixar de comprar alguma roupa, por exemplo, de uma marca internacional. Nos nossos dias, as indústrias dos próprios países dentro dependem um dos outros muito. Porque todas as importações dos materiais, dos detalhes, dos componentes, eles bem frequentemente vêm de fora para o país. E várias vezes eles são fundamentais e agora todos esses componentes não chegam mais para a Rússia. No futuro, isso significa as partilheiras vazias, fome e caos. Estou recebendo vários vídeos da Rússia com filas grandes, infinitas. Como os russos tentam comprar qualquer coisa, porque as lojas ficam fechadas. Tudo de talheres até os sapatos. Uma coisa mais pesada é as filas infinitas nas farmácias. Porque várias remédios que vieram da Europa, eles são necessários para as vidas, para a saúde das pessoas. E eles não vão ter possibilidade para comprar isso mais. Não vai ter importação mais. Pode parecer até uma brincadeira, mas até animais na Rússia estão sofrendo. Porque imagina que toda a ração dos animais de estimação na Rússia é vindo de fora. E agora todas as marcas como Viscas, Pedigree, Royal Canin, eles também fecharam as lojas. E agora não tem mais. E quem diz que vocês têm animais de estimação, algum gatinho, cachorinho, vocês sabem como isso é importante também. O desastre econômico não é sobre que amanhã a gente não vai poder ir para o McDonald's. Em breve, os russos não vão ter componentes para os carros, computadores, celulares, aviões. Outro problema é que a Rússia era desligada do sistema de transferência bancária internacional chamada SWIFT. Então eu e meus vários amigos que moram também fora da Rússia e enviemos dinheiro para as nossas famílias para ajudar financeiramente. Agora a gente não tem mais essa possibilidade. Todo mundo está procurando como a gente pode algum jeito para mandar menos alguns dinheiros lá para a Rússia. Porque vários dos nossos parentes são idosos e a aposentadoria na Rússia não é tão grande. As pessoas estão perdendo seus trabalhos, seus dinheiros, seus poupanças, o seu mínimo que eles tinham. Eles perdem a sua liberdade de se expressar. Eles perdem a comunicação com o mundo fora. O meu país está virando a carinha do norte. Vocês podem imaginar o que eu estou passando agora, o que está passando na minha cabeça quando tudo isso está acontecendo. Eu simplesmente não consegui fazer mais vídeos. Eu precisava dessa pausa para respirar. Eu recebo um monte de perguntas de vocês no Instagram, no YouTube, no e-mail. Como está a minha família? Como eu estou com tudo isso? Eu quero agradecer de coração seu apoio, gente. Não dá para explicar como isso é importante. Por enquanto, todos são vivos e todos são em lugares seguros. Mas é claro que todos estão com muita medo, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Cada dia eu acordo e estou pegando meu celular para ver se eu ainda posso estar em contato com a minha família e com a minha mãe. Porque o risco de desligar a internet na Rússia aumenta cada dia mais e mais. E eu não sei quando, quando vai ter minha última conversa com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó. Ela tem 82 anos. Ela não é tão bom como a saúde. Ela mora exatamente na fronteira como a Ucrânia. Isso me assusta, isso me assusta muito. E vou cantar para vocês alguma coisa que eu não sei se eu poderia cantar. Alguns dias atrás, meus tios receberam uma visita oficial de governo, perguntando sobre alguns documentos da minha mãe e meus. Quando a minha mãe soube, ela me ligou em pânico, imediatamente, literalmente, gritando no celular que eu preciso parar tudo o que eu faço, deletar todos os vídeos e parar de falar com qualquer pessoa nesse assunto. Nem falar que eu sou da Rússia. Ela chorou muito, ela está muito assustada, porque ninguém sabe nada. Se isso foi só alguma coincidência, ou isso foi alguma ameaça, não dá para perguntar. Você não sabe o que está acontecendo. Com certeza vocês podem ver no meu rosto. Eu continuo a dormir um pouco mal. Às vezes eu estou melhorando, mas às vezes ainda estou, sinto pisado. O poder destruidor da guerra é muito forte e vai muito além das bombas. Na semana passada eu reni as forças e fui ao show em São Paulo do meu querido Alceu Valença, porque eu estava candidata pessoalmente por ele. Vocês sabem, a arte tem uma força para curar a alma, curar o coração. E vocês acreditam que cada vez quando a luz estava apagando no show, eu comecei a me sentir inseguro. Meu coração um pouco disparava e eu até começava a ser um pouco tensa. Até passei na minha cabeça que alguém pode passar e me matar no escuro, que ninguém vai poder ver. Eu sei que é um exagero, eu sei, mas eu estou só explicando o que eu senti naquele momento. Isso mostra o poder da guerra. Você não se sente seguro mesmo no outro lado do planeta. Apesar de todo mundo se virando especialista em relacionamentos geopolíticos entre a Rússia e a Ucrânia, todos os vídeos no internet, no YouTube e agora, eu não acho que eu posso explicar as razões verdadeiras de tudo o que está acontecendo. Para mim tudo isso não tem explicação. E eu nem acredito até o final que todos nós sabemos de verdade o que está acontecendo atrás das algumas cortinas. Mas com certeza eu posso dividir com vocês sobre o que estamos passando, o que a minha família está passando lá. Durante essas duas semanas sem postar vídeos no canal, eu estava dividindo com vocês informação sem parar no meu Instagram. vídeos e fotos, informações, números, notícias. Mas acho que vocês entendem o que eu e muitas outras pessoas que têm parentes lá agora, o que a gente vive agora, o que a gente sente. Isso os momentos mais difíceis nas nossas vidas. E se existe um lado positivo em toda essa história, é que todas as pessoas que têm conexão pessoal com a tragédia que está acontecendo lá agora, nós todos somos, ficamos ainda mais unidas. Na verdade, tão unidas como nunca antes. Recentemente eu ganhei muitos novos amigos e amigas e da Ucrânia, e da Rússia, e da Polônia, quem moram aqui no Brasil. E vocês também, vocês me daram tanto suporte, tantas mensagens. Eu, às vezes, quando estou com um humor pesado, antes de ir dormir, eu estou abrindo os comentários no YouTube ou mensagens que vocês me mandam, eu estou lendo e eu entendo que a vida está continuando. A vida tem que continuar. E depois de muito sofrer, a ideia que chegou na minha cabeça, é principal que a gente não pode desistir. Precisamos levantar, precisamos sair da sombra, e mesmo com o coração muito pesado, precisamos continuar a falar com as pessoas, continuar a fazer as coisas que a gente está fazendo, que a gente ama, continuar a viver. Isso não significa, no jeito nenhum, a ignorar o que está acontecendo agora lá. Mas a pior coisa que nós somos, os povos eslavos, podem fazer agora, é cair com depressão, ficar em casa com medo, calado, e não dividir informação. Desistir com tudo o que a gente estava construindo, a todas as nossas vidas, para que a gente está lutando. A pior coisa que eu posso fazer agora, é parar de fazer uma das coisas que eu mais amo na minha vida. A minha paixão, é o meu canal, é o nosso canal, é minha comunicação com vocês, nosso contato. Eu achei as forças para continuar a vida. Eu entendo claramente a toda a minha responsabilidade, como os meus seguidores. Muito obrigada pela motivação, pelas todas as mensagens para continuar a fazer vídeos. Isso é o meu trabalho, isso é a minha paixão. Isso é o que me faz se sentir viva. Eu vou continuar a dividir com vocês tudo sobre as minhas aventuras no Brasil, sobre a língua russa, sobre a cultura russa. Cultura que é maravilhosa, e não pode ser mais uma vítima desse inferno que está acontecendo. Isso não é a primeira vez quando o meu país está vivendo em guerra, em uma censura imensa, em uma ditadura. Mas a cultura russa é muito maior do que tudo isso, e muito mais forte. E eu acredito que nenhuma cortina de ferro não vai parar com nossa paixão de viver, e com nosso desejo de viver. Nações não movem enquanto existir um povo. Se tudo der certo, no próximo vídeo eu já volto com minhas viagens, com minhas descobertas do Brasil num novo estado que eu queria conhecer já há tanto tempo. E sempre se vai ter mais novas informações sobre esse conflito, eu vou dividir com vocês, gente. E eu não vou me calar. Paz para a Ucrânia e liberdade para a Rússia. Paz para a Ucrânia e liberdade para a Rússia. Paz para a Ucrânia e liberdade para a Rússia. Paz para a Ucrânia e liberdade para a Rússia.